Você quer ir pra rua, né? Você quer ir no chão? Quer ir no chão, pra rua? Não, não, não. Quer ir no colo? Então tá. Tá bom. Tá bom. Tá bom, papai, bota você no colo. Nós vamos ir no colo. Fala, vou pra rua, gente. Tô indo pra rua. Tô indo pra rua. Oba! Vamos pra rua. Fecha a porta. Fecha a porta pra mim, gente. Ué? Papai. O que é isso aí? Papai. O que é isso? O que é isso aí? O que você tá vendo aí? Papai. Ah, agora você vai querer ir pro chão, será? Hum? Ah, agora você quer ir pro chão, né? Não, vamos andar. Vem, vem, vem. Vem, papai, vem. O que que você quer? Vem, papai, vem. O que que você quer, vem? Vem, 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 papai, vem. Vem pra deitar. O que que você quer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A gente não sabe o que você quer. A gente vai brincar um pouquinho e depois a gente volta. Vamos montar o brinquedinho, não é isso? É. Eu vou brincar, depois eu monto o brinquedinho. Daqui a pouco eu monto o brinquedinho. Dá tchau pra Marinha, dá tchau pra Marinha. Fala tchau. errotão rica uTo rica os olhos letra rapaz pô ving u ep não, papai não gosta mais de você? Hã? Ele se aciona. Ele se aciona. Ah! Estou acionando a filha? Estou acionando a filha? É. Eu não sei. Eu não vou ficar. Beleza! 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 Pai, vamos lá no parquinho de baixo que eu tenho que mostrar o que eu aprendo a fazer. Vamos lá no parquinho de baixo. Que ruim de baixo? Que ruim de baixo? Na beijo, daqui a pouco a gente vai voltar para complementar o vídeo, na beijo, fala tchau, gente. Tchau, gente.